No Vale do Mucuri, na BR-418, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente entre uma caminhonete e um caminhão. Foi próximo à cidade de Carlos Chagas, no início da manhã de hoje. Segundo a versão do motorista da caminhonete, ele seguia sentido Telflotone, ao estado da Bahia, onde se deparou com um caminhão, ocupando as duas vias, provavelmente, para desviar de buracos. E, mesmo tentando frear e desviar, acabou batendo. O caminhoneiro também trafegava no mesmo sentido e observou nos retrovisores que não havia algum veículo atrás. Desviou de um buraco mais para o meio da pista, quando ouviu um barulho de frenagem e percebeu um veículo logo atrás batendo na traseira do caminhão. Um dos ocupantes da caminhonete teve ferimentos e foi socorrido ao hospital. O caminhoneiro não teve ferimentos.